Ela já tá louca, é embrada Só nela que ela desce tava andando a vara Ela que ela desce tá andando interviews FOTA DANA FOTA DANA FOTA DANA BORA NAS FOTA DANA FOTA DANA F bloco E encama xicama chuca me alvara e mexeu também Pela, posse que ela desce ta longo rio na varela quia faz me. emen Fa meu Fa minha melon Deixa entrar no natural em ca 마지막 Machuca minha vara Ela já tá louca, embrassando Ela aqui é que ela desce Travando na vara, ela aqui é que ela desce Travando na vara Ela aqui é que ela desce Travando na vara, ela aqui é que ela desce Travando na vara Fameu, 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 fameu Que calma, kkkk, kkkk A man zoning Ih, o kkkk Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado